No Colégio Presbiteriano Mackenzie ampliamos o universo de experiências do seu filho através da cultura da inovação digital, dos esportes, dos projetos e interações. Educar com intencionalidade pedagógica é transmitir compromisso com o currículo, valores e resultados na busca pela excelência no ensino. Mackenzie, há 150 anos, valorizando o conhecimento. Legenda Adriana Zanotto